Muito bem, gente, chegamos aí ao último programa dessa série, muito legal, nós estamos conversando sobre a revelação da obra da cruz, então desde o início você assistiu esses programas, você foi só colocando para dentro os fundamentos, queridos, que não faz com que você se sinta diferente, não é um sentimento, mas você está fundamentado numa crença, todo dia você dá um amém, você entende em quem você está estabelecido, você é uma nova criatura por um direito legal, porque Jesus te substituiu, levando a tua natureza pecadora e a minha para que a gente pudesse ter a natureza dele, é simples desse jeito, por isso o Espírito Santo é o penhor, é o selo de que nós somos e pertencemos a ele, nós somos dele, pertencemos a ele, porque uma obra na cruz do Calvário foi feita, não existe, gente, eu coloquei essa frase aí, solução para os problemas da humanidade fora a ressurreição de Jesus. O problema da humanidade não são os seus atos pecaminosos, as coisas erradas que o homem sem Deus faz, porque isso é só consequência de uma natureza, que está presa ao inferno, está presa ao diabo, nas suas inspirações. Jesus, certa ocasião, ele disse isso lá em Mateus 15, Marcos 7, que do coração do homem vem a malignidade, vem a maldade, vem o adultério, vem a prostituição, o crime, vem tudo de errado, roubo, ele está falando por quê? Porque isso está preso a uma natureza. Então, enquanto eu e você não entregarmos a nossa vida para Jesus, não é cancelado isso, você entende? Então, por mais que o homem possa treinar não ser mal, ele continua sendo mal por natureza. Não tem como você pegar um cachorro e treinar ele a miar. Ele pode até miar, mas ele vai ser um miado meio latido, e daqui a pouco, quando ele perceber, ele está latindo. Por quê? Porque faz parte da sua natureza latir. É um exemplo ridículo, mas é importante. O que foi mudado no cachorro? Nada. Eu tentei mudar pelo lado de fora e ensinar ele a miar, mas ele não vai miar, porque ele vai latir. Porque dentro dele, a natureza dele é cachorro. Então, é a mesma coisa. A natureza do ser humano sem Deus o faz errar. O faz errar o alvo, pecar. O faz andar na malignidade, fazer tantas coisas que são destrutivas. Então, essa é a razão. A razão é a ressurreição de Jesus. E cada ser humano tem que entregar a sua vida para ele. De coração. Tem que entender, tem que se arrepender e dizer eu não posso, minha vida sem Deus não dá, eu preciso dele. Ele é a razão e tal. Quando você entrega a tua vida para Jesus, então o poder da ressurreição te transforma, de dentro para fora. Então, agora você pode manifestar a bondade de Deus e tudo aquilo que ele é, porque a tua natureza mudou. Está certo? A minha natureza muda. A sua também. Então, agora eu quero te falar que Jesus já proclamou isso. A nova criação domina o reino do Espírito. Nós dominamos com ele. através dessa obra maravilhosa que ele fez na cruz do Calvário, porque Jesus sempre esteve sentado no trono. Ele só desceu para nos resgatar. E voltou a assumir o seu lugar à destra de Deus. E disse Paulo, em Efésios capítulo 2, que nós fomos ressuscitados com ele e assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós podemos viver esse mundo aqui, do ponto de vista do céu, assentado lá e reinando com Jesus diante das situações que nós enfrentamos. Legal? Foi um prazer muito grande poder trazer essa série de mensagens de cinco minutos, te alimentando com o poder da ressurreição para você estar muito bem fundamentado diante dos desafios que você enfrenta. Não se deixe demover disso, não deixe o inferno te perturbar em relação à tua identidade, porque se você é uma nova criatura, então está feito. E você, que eu falei no último programa, que tem assistido, ainda não entregou a tua vida a Jesus, agora é o momento. Entrega a tua vida para ele. Reconhece ele como Senhor e Salvador, sem a ressurreição de Cristo, sem essa obra no teu coração te transformando, não tem como. Está certo? Então, entrega a tua vida, confessa a ele como Senhor e Salvador de coração. Se você crer e confessá-lo como Senhor e Salvador, você se tornará uma nova criatura. É pela fé. Pela fé é crença. Então, você se torna uma pessoa nova, tem uma nova natureza, que é a natureza dele. Legal? Vou terminar, então, orando por vocês que assistiram toda essa série. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, ao longo desses 12 capítulos de cinco minutos, falar do poder da ressurreição. E eu te peço que a revelação e o entendimento possam fluir definitivamente no coração dos meus irmãos, para que eles possam estar fundamentados nessa obra, no seu dia a dia, diante das situações que enfrentam. De saber que nós estamos aqui de maneira legal, que nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, e temos a natureza de Deus. Portanto, então, nós temos todo o auxílio e a assistência tua para dar solução a todas as situações que nós enfrentamos. Eu abençoo todos que assistiram essa série de mensagens, no nome de Jesus. Amém. Ok, gente? Nós vamos voltar depois para frente aí com uma nova série de mensagens. Tá legal? Então dá um like nesse vídeo, se inscreve aí no nosso canal, caso você não tenha se inscrito, e deixa um comentário. É muito importante ouvir de você sobre essa série, o que você esperava, se isso resolveu as coisas no teu coração. Seria legal também você dizer para a gente de onde você está escrevendo, de onde você está assistindo, da tua localidade. Isso também nos abençoa muito. Ok, gente? Um grande abraço.